Música Pelo menos quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas no desabamento das arquibancadas de uma praça de touradas durante um evento. O acidente aconteceu em Elis Penal, no sul do país. Os hospitais da região informaram ter atendido mais de 320 feridos e quatro deles permanecem em unidades de terapia intensiva. Durante a tarde, várias arquibancadas lotadas desabaram durante uma coralera, uma festa popular em que o público desce à arena para enfrentar bezerros ou touros pequenos. O acidente ocorreu na Praça de Touros Gilberto Charre durante o fim de semana de férias, em que se comemoram as festas de São Pedro, as mais concorridas da região. O presidente eleito, Gustavo Petro, pediu no Twitter que os prefeitos não autorizem mais shows com a morte de pessoas ou animais. Petro lembrou a morte de centenas de pessoas no desabamento de outra Praça de Touros, no município de Cincelerro, em 1980. Como prefeito de Bogotá, o presidente eleito interrompeu as touradas em La Santa Maria, a Praça de Touros emblemática da capital. E aí E aí